Pessoal, olha só que lugar lindo. Aqui é esse portal da trilha encantada. Aqui, ó, como é linda a paisagem. O assunto tá bem cheio, quase sangrando. Um ótimo lugar pra vocês virem, sentarem, tomar um refrigerante com a família. Sem contar o melhor, vocês vão conhecer aqui o portal da trilha encantada. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Como é que está o portal da trilha encantada. Aqui está com o tubarão ainda intacto. Codô, o negão aqui também, por enquanto, não precisa de restauração. Ele está aqui no mesmo canto. Vamos ver as outras peças. Resolvi hoje vir aqui fazer uma visita. Ver se elas estão precisando de alguma restauração. Mas, por enquanto, as que eu vi ali não precisam. O curupira, sim, vai precisar. Coitado, tá dando ficado aqui o dedo. Cabelo. Mas, olha só, pessoal, a cara dele ainda continua de mal. O Tais não precisa. Tá aqui o Tais. O King também não precisa. Por enquanto, não. Agora, se eu for pintar ela, o King, eu vou ajeitar a boneca, né? Porque a boneca realmente ficou feia. Não gostei não, ficou feia. Deixa eu ver a onça. A onça, sim, vai precisar de umas pinturas. Eu já dei uma olhada nela ali. O E.T. não precisa. O E.T. por enquanto, ainda está em perfeito estado. Agora, aqui, o Tejo, precisa, sim, de uma restauraçãozinha no rabo dele. A mão do denunçado já foi danificada. Mas, ele ainda está aqui. A cobra não precisa, não, por enquanto. Dá uma olhadinha de perto. Só que ele cascou um pouquinho.